A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 53 a 56 Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deixados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos, quantos o tocavam, ficavam curados. Que bom começar uma nova semana com uma palavra do Evangelho tão animadora que sustenta a nossa vida e que diz que as pessoas que se encontram com Jesus e querem pelo menos tocá-lo, essas pessoas querem apenas encostar na barra de sua veste, na orla de seu manto e as pessoas ficavam e ficam curadas. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes e hoje é a jornada mundial do enfermo. Uma vez estava em Lourdes, na França, lugar das aparições de Nossa Senhora. Rodando pela praça, aquele mundo de doentes nas cadeiras de roda, Aproximei-me de uma pessoa e perguntei àquele Senhor. O Senhor vem muito a Lourdes? Ele disse assim, todos os anos. E o Senhor foi curado da sua enfermidade? Essa pessoa olhou para mim e disse assim, No corpo ainda não, na alma cada vez mais. Ninguém passa perto de Jesus sem que fique uma marca. A cura não começa por fora, não começa no corpo, mas começa por dentro. Começa interiormente. Mas quero junto com você, professar esta fé, Ter esta certeza no meu coração. Ninguém passa em vão perto de Nosso Senhor. E a sua presença salvadora, Toca em todos nós, Vem ao nosso encontro, Transforma a nossa existência a partir de dentro. E quando Ele julga oportuno, Muda também o nosso exterior. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.